Está no ar o Fala GamerCast! Olá, sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 112 do podcast Fala GamerCast. Eu sou o Giovanni Rezende e estou conectado aqui com eles. O nosso convidado Betão, do Wakanda Streamer. Seja bem-vindo, Betão! Opa, salve, salve aí! Me chamaram por um assunto polêmico, né? Teve muita gente dando rede no Twitter, então vamos que vamos, né? Que tem muita coisa para falar. Sim, a nossa pauta é polêmica, mas ao mesmo tempo ela traz a inovação para os jogos de videogame mais acessíveis. Para aqueles que têm boa conexão de internet, é claro. E também aqui estou conectado com ele, o nosso amigo e companheiro, o Guga Ravidel. Seja bem-vindo, Guga! Fala aí, galera! Beleza? Tudo bem com vocês aí? Vamos que vamos! E neste episódio, vamos falar sobre a Xbox Game Clowns e vamos falar também sobre a Playstation PC e outras desenvolvedoras que estão lançando o seu catálogo de jogos para jogar no PC, jogar no mobile. O que é muito bom, você disponibilizar uma biblioteca tão vasta quanto a da Microsoft Xbox para jogar no PC, jogar no mobile. Eu testei, gostei muito. E você não precisa ter um Xbox do seu lado para jogar videogame. Você joga através do browser, Google Chrome, Edge... É algo assim, impressionante. Em seguida, a Playstation anunciou que God of War estará disponível para PC. Isso gerou muita polêmica, aliás, na minha opinião, totalmente desnecessária. Mas vamos tratar disso aqui também neste episódio. E no mesmo ritmo, a NVIDIA GeForce lançou também a sua plataforma para jogar no PC, a Valve, a Ubisoft, e isso também deve acontecer com outras desenvolvedoras também. Então, gostaria de começar perguntando para o Guga Ravidel o que ele achou de tudo isso que aconteceu, que, para nós, é bem interessante você ter várias possibilidades para jogar videogame. Socorro! Quero meu Playstation de volta! Não, tocou no âmago do gamer, né? O gamer ficou polvorosa com as notícias. Não, é uma coisa assim que a gente pensa, a gente fica pensando assim, fala qual vai ser o futuro dos games. Então, é... É ali por onde começar, mas eu vou dizer para vocês aqui. Eu acho que o futuro vai ser o PC mesmo, entendeu? O futuro não só vai ser o PC, a Microsoft já mostrou, vai ser o streaming que você vai poder jogar também no seu celular, no seu tablet, no seu computador, na sua televisão. Não sei dizer quanto tempo isso vai ser possível. Algumas pessoas falam que vai ser daqui a... A próxima geração já vai ser assim. Outros já são mais conservadores, falam que vai ser daqui a duas gerações. E outros falam que, de repente, pela Nintendo não entrar nessa onda. A Nintendo pode forçar as empresas, Microsoft e Sony, a terem consoles, porque ela ficando como a única que vai ter um console no mercado e daria um marketing especial para ela. O público da Nintendo também é um público assim que é... Ele é muito apegado ao console. É uma tradição muito grande que tem, lá do Nintendinho, lá atrás, Super Nintendo, essas coisas assim. Então, o tema, ele é polêmico. Agora, o que não pode ser polêmico é a pessoa querer entrar na justiça aí para falar que foi enganado pela Sony. Que está na capa que vai ser exclusivo da Sony, então exclusivo, only on PlayStation. Então, não pode botar em outras plataformas. Mas, cara, isso é de uma criancice. Criancice, acho até sacanagem de falar que tem criança que é gente boa. É de uma imbecilidade total. A gente acabou de vivenciar aqui agora a decadência dos mil graus. Os mil graus finalmente foram cancelados. Conseguiu enxergar a merda que esses caras faziam. E agora vem com isso aí. Não chega a ser um mil graus, mas é também uma famboice tremenda. Eu falei muito aí, agora vou deixar para vocês falarem um pouquinho também. É, eu acho que é aquela fita de sempre ser uma turba barulhenta, né? Que gera caos por pouca coisa, né? Apesar de eu concordar com toda essa... Tipo, esse motivo de... Não, você não precisa fazer todo esse show por causa de uma empresa que resolveu mudar a fonte de renda ou ampliar, né? Porque assim, eu acho que inclusive você puxou aí falando sobre o futuro dos games, né? E quando a gente para para pensar no futuro da Sony, ela tem um problema muito sério, né? Porque a Nintendo tem uma posição muito tranquila no mercado que existe todo o nicho de jogos dela. A gente sabe muito bem que quem joga com jogos da Nintendo gosta dos jogos da Nintendo e escolhe às vezes pegar um console que tecnologicamente seja um pouquinho defasado em questão de arquitetura para uma acessibilidade ou de uma jogabilidade diferenciada que geralmente é isso que a Nintendo se proporciona, né? Tipo, com o Switch com inovação, antes também tinha o DS, tinha o Wii. Todos esses jogos eram diferentes da época porque eles focavam na jogabilidade, não na arquitetura de desenvolvimento. E do outro lado a gente tem a Microsoft que começou a pensar nos jogos dela como serviço, né? Com a Xbox Live Gold, com o Xbox Game Pass. De lá de trás a Microsoft já vem criando esse sistema robusto de jogos na nuvem que está sendo, inclusive, meio que financiada por todo o resto de... Lá no começo, na verdade, foi financiada por todo esse budget que a Microsoft tem de outras fontes e agora se sustenta sozinho, né? Ele se provou que se sustenta. Então a Microsoft já tem todo o conteúdo dela da nuvem e jogos do PC que jogam na nuvem. Tanto que... E é surreal porque, sei lá, eles têm muitos estúdios hoje em dia, né? Porque na época lá do Xbox 360, até do ano mesmo, era um pouco polêmico você falar que a Microsoft era uma escolha viável porque eles não tinham muitos exclusivos que justificavam você comprar um Xbox e não jogar no PC. E é que também tinha isso. O Xbox e o PC meio que rivalizavam as pessoas, sendo que, no final das contas, o cara estava no ambiente de Microsoft, só que ele escolhia, às vezes, jogar no PC porque isso tinha mais barato e por nenhum motivo, né? Opa, acho que o console a gente está perdendo o caminho aqui e também na internet a gente também está perdendo o caminho. Então ela teve que fazer uma escolha, né? Ela teve que abrir mão de uma certa exclusividade para poder chamar um público que ela não estava conseguindo manter só dentro do console dela, que a gente sabe muito bem que em regiões mais afastadas dos centros econômicos mais bem desenvolvidos, como Europa, Estados Unidos e Japão, né? São lugares que meio que não conseguem comprar ou ter acesso a um console, né? É, valeu também a gente tem que frisar aqui, né? Que esse investimento que a Microsoft está fazendo, né? Aumentando a sua carteira de clientes, né? No Game Pass, é coisa que uma empresa tem dinheiro para queimar, né? Porque eu, sinceramente, duvido. Eu não tenho relatório fiscal para poder falar, não tenho propriedade para falar, mas eu duvido que dê lucro nesse início agora. Eu acho que eles estão ganhando, sim, muitos clientes. O tamanho mesmo que eles têm dos assinantes do Game Pass é também muito por conta das promoções de um real que eles fazem, né? Que não é só no Brasil que tem essa promoção. Lá fora também tem promoção de um dólar, promoção de um euro. Muita gente assina e não renova, mas conta como assinante, beleza? Então, eu não acredito que dê lucro, de fato, concreto, assim, para a Microsoft nesse momento. Porém, eu acredito que sim, que vá vir a dar lucro, assim como o desenvolvimento do programa, ele vai mais para frente aí, vai se firmando cada vez mais. Então, isso pode ser uma das coisas que a Microsoft usa na guerra. Contra só, ele tem a sua rede mais desenvolvida, ela tem uma rede de servidores bem mais desenvolvidas, bem mais sólidas, mais robustas. Então, ela consegue trazer, você vê gente jogando aqui no celularzinho dele, no computador dele fraquinho. O pessoal joga de boa no celular antigo, o computador fraco vai de boa lá e fica legal. Entendeu? Mas eu não creio isso, a opinião minha, que não tem, ó, deixa eu ver, um fotômetro meu aqui que estou falando, não acho que dê lucro nesse momento, mas vai dar lucro sim, como se for se desenvolvendo. E é aquilo, né? Eu até lancei aqui e perguntei, vocês acham que essa é a última geração de console, Microsoft e Sony, né? Porque da Nintendo a gente sabe que não. A Nintendo a gente sabe que ainda não experimentou nesse momento fazer o que ela está fazendo, né? Mas em algum momento pode ser que venha fazer. Mas você acha que isso vai ser o último ano, vai ter mais alguma geração, ou vai ter mais duas gerações? É uma pergunta assim, ela é meio capciosa mesmo, mas eu queria ouvir a opinião de vocês com relação a isso. Ah, então, cara, o que eu penso de tudo isso é que é formidável, é revolucionário, é muito bom você poder jogar videogame em múltiplas plataformas, porque o PC não deixa também de ser uma plataforma. E isso também faz com que os jogos fiquem bem mais acessíveis. Você não precisa comprar um console, você faz uma assinatura, porque a Xbox Game Clowns, ela nada mais é do que uma extensão dos serviços que a Microsoft já oferece. Acredito que isso não seja o fim do Xbox. Outras versões de Xbox podem ser lançadas, e acredito que serão lançadas. Mas é um serviço muito interessante. Eu testei, joguei, e tem jogos ali que eu não queria comprar, sabe? Quando você tem pouca grana e você fica escolhendo, pô, o que eu vou comprar, né? O que eu vou aplicar meu dinheiro, porque a grana tá curta. Então eu vou comprar um jogo legal, pô, mas esse jogo tá caro. Não, você joga no serviço lá da Microsoft. Paga uma grana, que eu não acho tão caro assim, pra quem gosta de jogar. E joga, joga quantos jogos você quiser, usando o browser do seu computador. Eu joguei no meu PC, que não é um PC gamer. É bom deixar isso claro, que você não precisa ter um PC gamer para jogar na Xbox Game Cloud. Você pode jogar num PC. Não precisa ser um PC tão ruim. Meu PC, ele é um Dell. Não é nada, não chega a ser um PC gamer, mas é um PCzinho bom, tem placa de vídeo e tal. Mas o que vai realmente determinar ali se você vai ter uma boa jogada ou não é a sua internet. Você tem que ter uma internet rápida, uma internet boa. E eu consegui jogar alguns jogos e gostei muito do serviço. Sobre a PlayStation PC, cara, era inevitável que isso um dia acontecesse. E estava demorando muito para a Sony se movimentar para lançar o seu catálogo, os seus jogos no PC. É claro que a Microsoft tem um know-how, tem tecnologia, tem infraestrutura bem maior do que a Sony para lançar jogos para PC. Imagina jogar ali no seu celular. Eu tenho amigos meus, pessoas ali no Twitter que seguem o perfil do Fala Gamer Cast, mostrando que estão jogando no mobile até usando o controle do PlayStation. Isso é incrível, é muito bom. E assim, a choradeira que fizeram lá os sonistas na internet, aquilo é ridículo, aquilo ali é vergonhoso, aquilo ali eu tenho que falar aqui, sinto muito, mas aquilo é ridículo, é vergonhoso, gente. Olha, aquilo ali para mim é muito mais para ganhar clique, ganhar visibilidade. Eu já falei, falei lá no perfil do Fala Gamer Cast no Twitter, é ridículo, sabe? Você está chorando, você está lá no Reclame Aqui, fazer reclamação, indo no Procon, sabe? Gente, a PlayStation é uma empresa privada, a Sony é uma empresa privada que precisa dar lucro, ela precisa fazer dinheiro, porque senão ela não consegue lançar jogos, ela não consegue fazer nada. Aí depois reclama que o serviço está ruim, que o videogame está com bug, que o jogo não presta, que o videogame não presta, mas você precisa de dinheiro para ter mais desenvolvimento. E assim, a Microsoft, o que ela mais tem é dinheiro. A Microsoft é uma empresa milionária. Gente, a Microsoft, ela é responsável pelo sistema operacional que ocupa aí quase 90% dos computadores do mundo. Então a Sony tem que correr atrás, a Sony tem que disponibilizar os seus jogos para a PC, tem que fazer dinheiro, é isso. E assim, eu quero jogar God of War no PC, eu quero jogar os jogos da Sony no PC, eu quero ter acesso a jogos, eu quero poder jogar, eu quero poder viajar e jogar os jogos que eu quero, e não ficar lá reclamando porque, ah, agora a Sony fez isso, fez aquilo, acabou com a minha vida, nossa, gostava tanto da Sony, agora ela se juntou à Microsoft, gente, é mercado, assim, tem que fazer dinheiro, a Sony não pode ficar atrás, a Sony precisa também correr atrás de oferecer um bom serviço. E é claro, quanto mais empresas, quanto mais catálogos, mais jogos, estiverem acessíveis para a PC, melhor será para nós, os jogadores, que pagamos pelo serviço e ter um serviço de qualidade. Então assim, isso seria inevitável, um dia, isso iria acontecer. A Microsoft já estava com esse rumor de lançar o seu catálogo de jogos para jogar no browser, para jogar no celular, aconteceu, e a Sony não poderia ficar atrás, e outras marcas e desenvolvedoras também anunciaram sua plataforma de jogos, do seu catálogo, igual o Ubisoft fez, para você jogar no seu PC, acessando a plataforma dela. Logo, logo, outras também irão fazer isso. O PC, ele é um console, só que ele é um console multitarefa, né? Ele é um console que você faz um monte de coisa nele, você não usa ele só para jogar. Você pode, inclusive, até jogar. Se você tiver dinheiro, você conseguir montar um PC muito bom, você vai desembolsar aí de 7 mil, até eu já vi, 30 mil reais num PC, a galera que era um ultra rasgado, muito bom, você vai ter um PC fodão, que vai rodar o seu jogo, com a definição máxima de FPS, os pixels lá, tudo no máximo, e você vai poder fazer muitas outras coisas, trabalhar, estudar, fazer pesquisa, tudo no mesmo lugar. Então, essa convergência do PC, e agora eu vou dar uma opinião aqui, uma opinião socialista, que nessa altura do campeonato deveria estar presente em todas as casas, deveria estar presente em todas as salas de aula, para que todos tivessem acesso, mas, infelizmente, ainda é um sonho de consumo, e é um sonho distante para muita gente, que não consegue ter um PC. Eu mesmo gostaria de montar um PC gamer, mas os preços pornográficos que estão hoje em dia, eu não consigo me ver, nem daqui a um ano, dois anos, tendo um PC gamer. Infelizmente, para mim, é chato isso. eu falo isso porque eu gosto muito de jogos indies, e o PC é a casa do jogo indie, não adianta. Quem me segue no Twitter percebe que muitas vezes eu faço assim, propaganda, dou uma retweetada em algum jogo novo que vai nascer aí, e cara, é muito jogo, é muito jogo que sai. E ainda que há uma possibilidade, ah, esses jogos vão sair também para a Sony, para a Microsoft, para a Nintendo, ainda assim, é uma parcela, porque muita gente fica mais no PC, porque é mais fácil você lançar um jogo para o PC. Às vezes, a portabilidade de uma plataforma como a Sony, Microsoft, ela é custosa, então, eu vi uma reportagem outro dia dizendo que tem 700 desenvolvedores de jogos na PSN querendo espaço para poder colocar o seu jogo, e a Sony cobra também um preço alto para os desenvolvedores para botar o jogo lá, é uma vitrine, é, beleza, o jogo vai ficar bem pesado, mas fica caro, fica difícil, a Sony também parece que não dá atenção aos desenvolvedores, que eles, eu já vi gente reclamando que quer botar o jogo em promoção e não consegue botar o jogo em promoção, porque o mesmo jogo que você compra, que você tem lá na PSN, e às vezes também na Nintendo e na Microsoft, ele tem um valor, aí você vai ver o valor dele na Steam, na Epic, é um valor muito menor, é um valor muitas vezes até 60% menor do que o valor do mesmo jogo num console, então tudo isso é, 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 dá aquela vontade de ter um PC, mas infelizmente as pessoas não podem ter, e aí a Microsoft com isso, de você poder jogar num celular, num celular vagabundo, um celular fraco, um celular que já está com você no uso já há uns 3, 4 anos, e já pelo tempo a gente celular já está com aquela, obsolidade programada, né, obsolescência programada, né, que vai acabar, você consegue ainda jogar o seu jogo nele, você consegue streamar ele por ali, né, e aí é, é lembrado dos filmes do futuro que a gente vê, né, tudo numa telinha, em qualquer lugar, em qualquer momento, então, o console, eu tenho também uma memória muito, muito afetiva de console, meu primeiro console, lá nos anos 80, minha mãe comprou pra mim, foi um Odyssey, aí depois eu tive um Atari, depois eu peguei o Megadrive, né, então é uma coisa que acompanha, aí eu fiquei muito tempo sem poder comprar console, aí comprei um PS3, aí poxa, fiquei feliz que eu não comprei o PS3, depois comprei o PS4, fiquei muito feliz com isso também, mas é aquela coisa que a gente tem que superar, né, porque eu não sei dizer, não sei dizer, quantas gerações vai ter mais caixa fechada com videogame, quanto Xbox, quanto Playstation, quanto Nintendo, não sei, de repente a próxima geração, pode ser a última, de repente já a Microsoft decide não fazer mais console, fazer só o Xbox, tocar algumas peças, você pode mexer nele, não percebi o que o Giovanni falou, você vai lá, muda a plaquinha aqui, muda a plaquinha aqui, deixa eu dar um upgrade nele, de repente pode ser que seja isso, o fato é que é, é, a tendência dos jogos extremados, é crescer cada vez mais, e a Sony percebeu isso, então no começo o que ela tá fazendo, ela pega um jogo que já vendeu tudo que ele tinha que vender, por exemplo, o Horizon Zero Dawn, que tem três anos lançado, o Primeiro Horizon, ele já atingiu o ápice de vendas dele, que ele tinha que atingir, ele não vai vender muito mais no Playstation, né, três anos já, já atingiu o seu ápice, então ela colocando ele no PC, renova, entendeu, o pessoal, o público do PC não tinha acesso de forma legal ao jogo, né, então agora vai ter acesso de forma legal pra poder jogar, e vai ser com God of War, é, com um Chartered, vão lançar também um Chartered 4 pra PC, não sei se já lançaram, não lembro, mas é isso, é fazer dinheiro, a gente tem que ter em mente também que um, um jogo, uma produção AAA, ele, 200 milhões de dólares ou mais, né, pra poder fazer, eles recuperam o lucro, beleza, mas o investimento tem que ser, né, tem que ser isso aí, então tem que tirar dinheiro de algum lugar, os jogos estão ficando cada vez mais caros, cada vez mais realistas, mais caros, então é, é pensando da versão assim das empresas, realmente tem que dar, tem que fazer dinheiro, tem que dar lucro, né, mas eu mais uma vez falei demais aí, queria ouvir vocês aí conversando aqui agora. Eu tava, tava pensando a respeito disso, né, e me fez pensar em alguns pontos, né, o primeiro assim que me vem na cabeça acho que mais fácil, é que assim, essa decisão da Sony de, de sair, né, só do, alguns jogos do console e trazer ele pro, pro PC, vai de encontro também, vai de encontro também como uma jogada de marketing pros próximos lançamentos, né, já que o PS5 aí vai receber logo menos o, o God of War Ragnarok e também o novo, eu não lembro qual que é o nome do jogo, mas o próximo da franquia do Horizon Zero Dawn, né, então, é, meio que quando você coloca esse jogo, né, esses dois jogos que já são lançados há muito tempo e que eles não vão vender mais e colocam numa plataforma em que muitas pessoas que queriam jogar não conseguem, elas vão fazer o que? Elas vão aumentar ainda mais o hype dos jogos que vão vir na sequência, porque todo mundo vai querer olhar pra eles também e falar, pô, esse jogo vai lançar agora e eu acabei de jogar o que estava disponível agora e eu quero jogar o próximo, né, e inclusive isso pode até acabar influenciando na compra do próprio PS5 ou motivar as pessoas a ficarem mais agitadas aí a respeito do lançamento. Mas pensando no console, é, eu tenho um pensamento um pouco diferente a respeito dele sumir, né, talvez, eu imagino que ele vai mudar como a gente vê hoje, né, não vai ser, como a gente falou, essa caixa de processamento pra poder rodar jogos, mas isso vai de encontro, inclusive, com o meu motivo de ter ficado um pouco, não, não vou falar que fiquei puto, mas eu fiquei um pouco ressabiado com a chegada do God of War no PC e também com a escolha que eu tinha feito, por que que acontece? É, quando a gente olha pro console, né, pro modelo de venda do que o console é, ele é o que? Ele é aquela caixa que você pega o controle e você liga e já joga, né, tem muita gente que é a parte de cidade, a gente que tá acostumado a jogar videogame, que mexe com o computador, né, porque eu trabalho com TI, então eu tenho bastante conhecimento do que acontece no computador. É, eu tô acostumado a jogar jogo, muitas vezes o jogo de computador dá bug, dá pau o tempo todo e você tem que ir lá e mexer na mão, mexer em DLL, arrumar, fazer instalação de arquivo, baixar pack de que não foi lançado pela empresa e você tem que ir lá em um site X e baixar ele, isso acontece com bastante frequência, né, então muitas pessoas que não, que jogam console, às vezes também optam ele pela praticidade, né, de você ter lá uma máquina pra você jogar, ter o seu lazer, coloca na sala, você não quer pensar em tecnologia porque a pessoa não gosta disso, né, então eu imagino que em partes por esses motivos os consoles não vão sumir, o que eu posso até imaginar é que talvez rola uma migração desse estímulo de as pessoas jogarem o seu, jogarem lá o Xbox Cloud pelo celular, né, que dá pra você jogar, então o cara chega na sala, conecta o celular na televisão e vai jogar lá como se o celular fosse o console dele ou até mesmo um console que se assemelha a um celular, né, tipo no sentido de que ele é pequeno, você só conecta, ela é tipo um Raspberry Pi da vida, que a galera faz até pra jogar jogos antigos que tem uma série de HDMI e uma de energia o bagulho é pequenininho conecta o controle e você joga com a potência de um Xbox um joguinho que tá tranquilo ali pra você jogar a questão até também falou uma coisa muito interessante aí agora porque até fiquei até animado aqui, né, porque eu sou quem me conhece eu sou órfão dos Game Boy, né, cara, Game Boy e Nintendo, né, é muito legal Nintendo é essa, eu sou órfão, então é o celular não me pega, esse lance de celular não me pega, então sempre que tiver alguma opção que não for o celular pra não poder jogar eu vou preferir essa opção, eu não consigo jogar no celular, não gosto, mas já gosto de usar o DS, mas já gosto de usar o DS, já gosto, gostaria de ter um novo Game Boy, isso que você tá falando aí, cara, da gente poder realmente ter um mini console em mãos pra jogar é que sacerar assim um PS Vita mais moderno, né? Então, aí que tá a fita, né, porque tipo, a Steam recentemente começou um projeto que tá pra lançar que é o Steam Deck, né, que é uma espécie de Switch da Steam, então você pode jogar num tabletzinho com dois controles assim, fácil, no mesmo, é literalmente o mesmo formato do Switch, assim, você pega e você pode jogar qualquer jogo da Steam, né, tem alguns jogos que são mais específicos que não rodam lá, eu não lembro muito bem se ele roda com processamento interno ou se ele roda na nuvem, mas ele roda ali, tipo, então você pega, tem um console, é um console, né, mas é um console mais portátil que você vai a qualquer lugar, né, e também tem outra questão, pelo, a gente tava falando de acessibilidade, de valor monetário, porque um PC game é muito caro, ainda mais hoje em dia que o dólar tá altíssimo e não vai abaixar tão cedo, né, ainda duvido se um dia abaixará, por exemplo, a minha máquina, quando eu montei, eu montei ela, eu tive a sorte de ter, na época que eu tava trabalhando, eu tive uma promoção, um pouco antes da pandemia, minha mãe conseguiu um trabalho melhor, eu consegui guardar um dinheirinho extra e consegui comprar uma máquina, fui montando aos poucos, né, uma máquina mais forte, não é um super assunto, mas ela roda qualquer joguinho hoje em dia, e ela, e na época que eu comprei, eu paguei um valor X, hoje em dia ela tá tipo o triplo do valor, por tanto que subiu, né, o preço das coisas, e não foi algo tão caro, mas mesmo assim, era bem fora do padrão de valores antigos, por quê? quando eu comprei o meu PS4, né, que eu tenho um PS4, inclusive o meu PS4 foi o primeiro console que eu comprei com o meu dinheiro, porque até então eu não trabalhava, não tinha dinheiro, eu era moleque, né, eu comprei o meu PS4 de segunda mão de um amigo meu e eu paguei, tipo, sei lá, 900, mil reais, coisa assim, coisa que eu não conseguiria ter comprado um PC, mas nunca, nem uma placa de vídeo eu conseguiria naquela época, e isso a gente tá falando de 2017, 2018, né, então, quando a gente olha pro console, ele realmente dá uma acessibilidade um pouco mais fácil de valor monetário, porque ele literalmente é mais barato que um PC, e roda, tipo, coisas que um PC forte roda, né, por exemplo, o PS5 hoje em dia não é barato, mas você consegue comprar um por 5 mil reais, pelo mesmo preço você não consegue comprar um computador que roda as mesmas coisas que o PS5 roda, tipo, não consegue, não dá, sabe, ainda mais com o Ray Tracing, tipo, só uma placa de vídeo que habilita Ray Tracing tá 6 mil reais, então, é bem difícil de você conseguir ter acessibilidade aos jogos do nível de um console com o valor que um console tem no computador, e isso leva a minha, talvez, é, um pouco de, eu fiquei ressabiado quando eu falei, que eu tinha falado, né, sobre a compra do, sobre a Sony ter trazido o God of War pro, e outros jogos, né, pro Steam, porque, quando eu comprei o meu PS4, eu pensei, eu tenho que fazer a compra mais sábia possível, porque eu tenho pouca grana, e eu quero jogar os jogos que eu mais gosto, como eu era um moleque que jogava só jogo piratinha lá no PS2, né, afinal quem não, eu era muito fã, eu era muito fã de God of War, aí eu pensei, putz, o PS4 tem God of War, né, e eu também tava dando uma olhadinha ali, e tinha visto bastante coisa falando legal sobre, sobre o The Last of Us parte 1, né, que na época eu não tinha jogado, mas eu vi alguns vídeos e eu tinha hypado demais, que eu adoro essa temática de mundo pós-apocalíptico, de zumbi, de algum sentido de sobrevivência, e também do Rock of the Shadowdown, porque é um futuro também pós-apocalíptico, apocalíptico, distópico, que envolve robô e dinossauro, então, cara, eu fiz o combo das coisas que eu sou mais fascinado, assim, aí eu pensei, pô, o PS4 pra mim é a opção, então o que eu fiz, eu peguei meu dinheiro, porque eu tinha coisas específicas no PS4 que eu podia jogar, e eu gastei meu dinheiro pra jogar no PS4 por causa disso, né, então quando você pensa, porque assim, eu sou uma pessoa que não tem a necessidade que algumas pessoas têm de jogar no lançamento, pra mim tanto faz, eu jogo, eu nunca pude jogar no lançamento porque eu era pobre, né, então, não era uma opção pra mim, então eu sempre jogava jogo antigo, né, eu cresci jogando o jogo de, do, do Megadave 2, do Megadave 3, quando a galera tava jogando PS2, então, pra mim, jogo de lançamento não é um diferencial, é, e eu pensei assim, bom, se agora a Sony tá pensando em trazer os jogos particulares dele, né, os jogos exclusivos deles, pro PC, e eu tenho um PC que roda as coisas, eu fico perguntando, por que que eu vou comprar um PS5, já que lá na frente eu vou poder jogar, não vou poder jogar agora, beleza, mas lá na frente eu vou poder, e aí isso me fez ficar meio, meio incomodado, porque eu fiquei pensando, agora eu vou ter que ficar naquela dúvida, né, de invisto num console, ou eu espero algum dia mágico que lancem numa plataforma que eu tenha, né, e isso gera aquela, aquela dúvida, né, já que eu não tenho o poder aquisitivo pra poder ter todos os consoles da geração, e nem a vontade disso também, porque eu acho que é meio desnecessário já que eu não vou poder jogar todos ao mesmo tempo, então, isso que me gerou um desconforto, porque você fica naquele impasse, né, ou eu gasto dinheiro com uma coisa, ou eu gasto dinheiro com a outra, e aí, né. É, você tem um PC, você tem um PC, então você já pode jogar, eu não sei, eu vou chutar aqui, parece que 95% da biblioteca da Microsoft tá no PC, né, acho que de repente é muita coisa, 95% ou se não 100%, Ah, é de falar que os importantes, o que é relevante, tá aí, aí é polêmico, aí é polêmico, aí é polêmico, aí é polêmico, é polêmico, é polêmico, polêmico, mas assim, a Sony tá indo pro PC também, né, eu acho que esse movimento da Sony pro PC, ele é definitivo, não sei dizer ainda se vai ter só com os jogos que já venderam que tinha que vender num console, porque também, mais uma vez, não sei quantas gerações vai ter de console, a gente não sabe, ou se ela vai passar a lançar também no PC, então tu não vai deixar de fabricar os consoles, mas vai lançar também no PC, né, e aí você pode jogar Nintendo pirateado, o pessoal que pirateia, a gente fala isso aqui abertamente sem nenhum problema, o pessoal que pirateia sabe que o jogo da Nintendo é fácil de piratear, são jogos que são quase primeiro pirateados, né, então, muita gente aí, inclusive aí, que quer jogar um Metroid, um Zelda, o povo já faz, já mesmo, já colega lá, e o PC roda de boa, então o PC, você juntou isso aí, não pode falar, Deutão. Eu queria te falar que eu, sobre essa questão de piratear Nintendo, assim, sendo bem sincero, eu sou um pouco contra a pirataria, porque eu acho que, querendo ou não, você tá atrapalhando a indústria e gerando a oportunidade de alguns, de mais pessoas entrarem no mercado, fazendo coisa, porque eu tô muito ligado que tem muita gente que pirateia com jogo indie, que pra mim isso é um crime, né, porque piratear jogo tipo B, tudo bem, vai lá, o cara já lucrou que já quer lucrar, porque o dev já recebeu o salário dele, então é a empresa que tá se ferrando aí. O jogo indie quase não é pirateado, né, cara? Ah, eu conheço uma galera que piratia, viu? Mas enfim, mas é pouco, mas você acha que chega a incomodar? É que assim, o que eu penso é... Você acha que ele vai, ele vai realmente perder dinheiro com essa pirataria dele? Ah, eu não sei, porque assim, quando a gente, é, quando a gente pensa, tipo, ah, uma piratariazinha aqui não vai fazer mal, mas se todo mundo pensa assim, todo mundo pirateia, sabe? É, porque assim, quando eu penso jogo indie, eu falo, mano, não pirateia, porra, jogo indie não é tão caro quanto o AAA, você pode, sei lá, juntar uma grana e comprar, mas o AAA, porra, a empresa em si, já pagou pro funcionário fazer, então, o funcionário que é a ponta da corda que vai arrebentar mais rápido, não vai ser, tanto, não vai sofrer, porque o cara já recebeu o salário dele, o, 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 o Dev, o Dev que fez um jogo AAA, não vai receber os lucros da vinda aí, depois que ela foi feita, né? Mas assim, mas assim, é, e aí, e aí por isso que acontece, né? Eu tinha esse conflito, porque quando eu era mais novo eu pirateava, e hoje em dia eu falo, ah, eu tenho acesso, então eu vou comprar o que eu consigo aqui, e não vou piratear, porque eu acho que assim, quem tem, quem tem acesso e consegue, beleza, quem não tem, pô cara, também é aquilo, né? A gente tem que dar lazer e acesso pras pessoas que não tem a, a, o poder aquisitivo, se o cara não tem o poder aquisitivo, porque tem mais equipe que eu tinha mesmo e aproveitar, porque é isso que ele consegue, né? O sistema deixou ele marginalizado, então ele tem que aproveitar isso mesmo. Mas aí a fita é o que? Eu pensava assim com a Nintendo, é, é pra falar? Não, não, agora termina, agora termina de falar, é que é um pensamento meio complexo, assim, tem várias pontas, né? Mas assim, quando eu penso assim, a Nintendo, eu não pirateava a Nintendo porque era uma empresa do coração, sabe? Eu gostava dos jogos de infância deles, jogava demais, pô, eu adoro a Nintendo, eu não vou piratear, pô, a sacanagem, né? Só que o que aconteceu? Lá atrás, quando eu trabalhava, eu era o que? Eu estagiário, cara, eu suei, nossa, eu juntei, sei lá, acho que foi oito meses de, tipo, migalha de salário pra eu poder comprar o meu 3DS e comprar um, comprar o Pokémon, o Pokémon Y, que era porque o Pokémon X eu não gostava do lendário, né? Aí eu falei, pô, vou jogar, né? Nossa, eu joguei legal, legal, cara, eu tava quase, eu tava quase completando a Dex, joguei muito tempo aquele jogo, o console bricou, e eu, não, ele bricou, ele morreu, aí eu fiquei assim, cara, o que aconteceu aqui? Vou tentar descobrir, né? E aí eu levei numa assistência técnica, o cara falou assim, bom, pra você poder arrumar esse seu console aí, você vai ter que trocar toda a placa, porque a Nintendo não disponibiliza o software pra gente atualizar, porque o problema foi no firmware do console, né? No firmware da placa, só que eles não podem atualizar o firmware da placa, ou resetar o firmware da placa, então ele tinha que trocar toda a placa, e o preço dava praticamente um 3DS novo, aí eu falei, cara, eu não tenho dinheiro pra pagar isso, e eu tenho, então hoje eu tenho um peso de papel que custa 1.200 reais, né? Porque hoje tá caro, o 3DS não abaixou o preço, então eu tenho um peso de papel de 1.200 reais que eu não consigo jogar, mas aí a questão é, se eu tivesse pirateado na época, porque eu optei, eu poderia ter, mas eu optei por não piratear na época, se eu tivesse pirateado, eu teria acesso ao firmware dele, que você consegue manipular por causa dos hacks, e eu conseguiria resetar, porque um amigo meu teve o mesmo problema, e ele conseguiu resetar o console dele por causa disso. E aí eu fico, tipo, o suporte da Nintendo saiu do Brasil, ou seja, eu sou obrigado a ficar na mão das autorizadas que cobram o olho da cara, não consigo atualizar, é, então, não consigo atualizar o firmware, não consigo fazer nada, eu sou obrigado a comprar um novo, então eu falei assim, bom, eu acho que a Nintendo perdeu a oportunidade de ter alguém que compreu a coisa dela, sabe? Porque, porque, né, é, é, a Nintendo, ela pede pra vacilar, né, cara? Não, não, demais, demais, eu amo a Nintendo, mas eu odeio a Nintendo. Eu outro dia eu postei, eu outro dia eu postei que eu nunca seria esses caras que fazem propaganda, pra receber mimo, receber joguinho, receber console, receber controle, né, tem algumas coisas até boas, aí tem gente muito boa aí nessa área, eu não tô querendo desmerecer o trabalho de ninguém, não, mas eu nunca seria, porque eu falo mal de todas as empresas, eu falo mal de todas, e pra mim, eu me sinto bem fazendo isso, se a Sony vacilou, eu vou lá, falo, manda a Sony, Microsoft vacilou, vou lá, falo, manda a Microsoft, a Ubisoft vacilou, EA, é, 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 mais comum, né? E aí, quem é que vai querer, quem é que vai querer, que eu falo mal mesmo, sacaneio mesmo, falar pirataia essa porra logo aí, vai tomar no cu, desculpa, porque, pô, é, 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 a pessoa que junta dinheiro no Brasil, pra poder comprar um jogo, pra poder comprar um console, muitas vezes a gente vê isso, né, a pessoa já com 30 e poucos anos, 40 anos, 50 anos, comprando o primeiro console dele, né, realizando um sonho, que lá ele jogou num videogame antigo, fora da geração, né, porque, no caso, muita gente fazia isso também, né, é, é um sacrifício que a pessoa tem, e aí, chega pra receber esse tratamento lixo, é, que as empresas bilionárias dão pra gente, né, empresas como Sony, Microsoft, Nintendo, a gente é tratado como mais um número, né, basicamente. é, entendeu? Então, é, falando isso, e agora, já que você falou de pirataria também, né, eu puxo o gancho aqui também, e falo, pô, Betão, olha só, é, a Nintendo, é, é, a Sony, na época do PS2, né, elas são muito pirateadas, pirateadas pra caraca, só que, é, parece que, as vendas que elas conseguem produzir, superam isso, então, Sony, Nintendo, até Microsoft mesmo, Microsoft, não se fala muito de pirataria hoje em dia, mas, eu não descarto, se alguém quiser piratear também, problema também, pode ver de boa, não chega a, não chega a, não chega a incomodar o orçamento dessas empresas, não, nem de longe, e foi, vale dizer que foi graças à pirataria que tanto PS1 quanto PS2, no Brasil foram aquele sucesso de vendas, né, não só isso, né, essa pirataria que, o, a comunidade gamer do Brasil é tão grande, né, e muitas vezes a pirataria também salva, né, o jogo, né, você consegue, o jogo some das lojas, você quer comprar o jogo, você não tem mídia física, porque não vende mais a mídia física, e as empresas tiram da loja, porque é questão de licença, questão às vezes de tirar mesmo o jogo, então tá lá o jogo que você quer comprar, você quer ter o jogo e não consegue, aí tem a versão pirata, o jogo tá sendo preservado ali, então alto lá, tá se preservando, eu falo isso aqui agora, que a ameaça mais recente é a loja do PS3, né, não é, mas é, é uma loja riquíssima, é uma loja riquíssima, e é nova, né, não é como se a loja do PS3 fosse PS1, é praticamente nova, não tem todas as coisas que deveria ter, né, porque pra mim deveria ter, é, todos os jogos que a Sony tem a licença, tem a permissão de ter a licença de PS1 e PS2, que são perlas, são tradicionais já, né, do mundo dos jogos, de PS2, principalmente que é, pra mim, é o meu videogame favorito, que eu nunca tive, porque eu realmente, eu só jogava dos outros, eu na época não tinha condição de ter um PS2, mas eu tinha muito olho naqueles jogos de PS2, até hoje, a estética do jogo de PS2, é, é, me dá vontade de ter um PS2, de repente, de bloquear o meu PS3, e jogar, botar aquelas lojas online de PS2, pra poder jogar todos os clássicos de PS2, e é muito jogo, que eu devo ficar, se eu desbloquear meu PS3 agora pra jogar, eu vou ficar, ocupado, são de jogos de PS2, uns 2, 3 anos, não mais, pode ser que é mais, porque a biblioteca do PS2 é absurda, é muita coisa, é muita, muita, muita coisa. Eu concordo com o Betão, quando ele diz que, o console não vai sumir, e sim, que ele vai se transformar, ele vai se modificar, ele ainda vai existir, mas ele não será, do jeito que nós conhecemos hoje, e, a biblioteca da Microsoft, de jogos, ela é muito grande, ela é gigantesca, e, e ela conseguiu integrar, os jogos do primeiro Xbox, com o 360, com o Xbox Series S, com o Xbox One S, e o Xbox Series X, que já é tudo otimizado, então, a biblioteca é gigantesca, a da Playstation também não fica atrás, eu ainda, eu tenho um palpite, na verdade, seria uma boa ideia, se a Sony, acredito que a Sony, deve ter uns backups muito loucos, lá nos servidores dela, será que agora, tem minhas dúvidas, então, já que ela, tem minhas dúvidas, será que tem mesmo, já que ela está migrando, para o PC aos poucos, eu acho, seria uma felicidade, para quem gosta da Sony, eu, gosto muito, se ela anunciasse, olha, a biblioteca do Playstation 2, Playstation 3, e Playstation 4, está disponível, lá para você jogar no PC, já pensou? eu ia ficar maluco, eu ia ficar maluco, olha a cartada, olha a cartada, isso seria sensacional, seria maravilhoso, vamos ver, se realmente a Sony, conseguir, aumentar, o volume, também, se o serviço dela, vamos ver se os jogadores, vão querer jogar no PC, os jogos da Sony, mas se isso acontecer, seria bem interessante, unificar as bibliotecas, eu acho que assim, a questão dos jogadores, quererem jogar, eu acho que não tem, não é uma dúvida, assim, na minha opinião, pelo menos, porque os jogos da Sony, eles são aclamados, há muito tempo, né, os estúdios que ela tem, né, da Santa Mônica, né, os estúdios ali, de Montreal, todos eles, criaram jogos, que foram gote, né, Uncharted foi gote, The Legend of Us foi gote, o Horizon, chegou na beirinha de ser gote, eu não lembro se pegou, mas, mas foi, foi indicado também, então, tipo, são jogos que as pessoas sabem que são bons, né, eu acho, inclusive, você comentou até da, da biblioteca do PS2 entrar na Steam, cara, isso ia abrir uma, um precedente, pra, tipo, pessoas jogarem jogos mais antigos, inacreditável, porque eu tenho certeza que muita gente joga hoje em dia emulador, porque tem saudade de jogar o PS2, né, até o, então, ele não consegue, porque não tem outra opção, né, eu tenho meu PS2 aqui, tipo, ele tá guardado, porque eu, eu não tenho mais controle, eu, assim, eu falei assim, ah, não vou comprar um controle, porque eu tenho um PS4 aqui, vou jogar jogos mais novos, que os do PS2 agora, não me fazem muita diferença hoje, né, mas eu adoro jogos do PS2, o, o GTA San Andreas tá no meu top 3, é jogos de todos os tempos, então, é, a, a, o que a Sony ia ter de, de jogo na manga ali, no, no, no PS2, ia ser incrível. ó, a biblioteca do PS2, pra mim, ela é, ela é melhor de todas, entendeu, é, é, individualmente, eu considero o melhor console pra mim, não porque é da Sony, eu também sou fã da Sony, como Giovanni, mas eu também tem, é, tem franquias na Microsoft, que me fazem tirar o chapéu, gosto muito de Gears of War, gosto muito de Fable, né, na Nintendo, nem se fala, né, Metroid, eu acho muito, muito bom, a saga, toda a saga Metroid, é, sou louco pra jogar esse Zelda, eu ia falar o Zelda novo, né, mas nem é novo, nem é tão novo já, já tem três anos, né, que ele saiu, mas é, é um jogo que me, me pira, eu joguei ele por um pouquinho só, quando a, a, a esposa da minha prima levou lá pra casa dela, e eu, potei a mão num console, num, 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 num Switch, joguei um pouquinho, fiquei maravilhado, como um jogo complexo pra caramba, né, cara, um RPGzão, então, é, é, é vontade de jogar, de ter um PS2, pra poder jogar, ó, coisa de pouco, né, cara, vontade, muita vontade de ter, eu, eu acho que a minha tendência vai ser algum dia mesmo, desbloquear o meu PS3, que é o caminho mais fácil que eu tenho, esses desbloqueios que bota a loja online de PS2, né, e jogar o PS2 no PS3. E aquela questão, né, tipo, essa fita dos retro games, ela, ela é bem, é bem consumida, assim, né, as pessoas, elas assistem, elas gostam bastante de, de jogar jogos mais antigos, assim, porque dá uma nostalgia, são jogos de outra, de outra época, eles contam histórias diferentes, né, e até a gameplay também tem umas, umas características diferentes, então, é, muitas empresas, tipo, por exemplo, a Nintendo, apesar dela ter feito um pouquinho, podia ter feito um pouco mais, liberou faz pouco tempo lá no Switch, a, a plataforma de jogos deles, do, 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 do NES, né, do, do Super Nintendo também, se não estiver enganado, são, são poucos jogos, são específicos, mas, tem muita gente que ficou, maravilhada de poder jogar no jogo, no console novo, um jogo antigo, eu conheço muita gente que joga, é, emulador de PS, de PS2, de PSP, que joga, Pokémon no emulador, eu usei todos os Pokémons no emulador, porque eu também não tinha console na época, então, tipo, investir em retro gaming, é muito importante, assim, eu tenho certeza que existe muita gente que comprearia essa ideia, e inclusive com a cloud, você consegue, tipo, deixar esses jogos disponíveis em qualquer plataforma, né, então, uma, uma abordagem de cloud com retro gaming, cara, você não precisa investir em título novo, e você, ainda, acessa pessoas que não tem nenhum jogo, então, é o melhor dos mundos, né, O que me faz muito pensar aqui, né, a Nintendo tá sabendo ganhar dinheiro com isso, né, vai acabar de, vai botar agora jogos de Mega Drive, né, jogos de Nintendo 64, né, na plataforma dela, né, por um preço caro, né, pra mim é caro aquilo ali, eles estão cobrando por um preço caro, mas muito me pensa aqui, porque a Sony é uma empresa bilionária, a Sony poderia fazer isso, poderia, pelo menos, tentar alguns títulos, ver os contatos de jogos antigos, né, jogos de PS2, jogos de PS1, trazer de volta esses jogos, né, disponibilizar eles, reto compartilhos com PS4, por um preço assim, não um preço de um jogo lançamento, jogo não 50, 50 dólares, mas vai lá, pedir assim, é 10, 15 dólares, nesse jogo, eu acho que, eu acho que ia arrebentar, cara, quando a gente quer jogar de forma legal, de forma legal, um jogo de PS2 antigo, um jogo de PS1 antigo, não tem vontade de rever lá, o seu Dino Crisis, o seu Resident Evil 3, não teria a chance de poder ter o seu jogo lá, seja por streaming, não vou nem falar de streaming aqui no Brasil, a gente não tem PS9 aqui no Brasil, que vacilada da Sony, A gente já está chorando com a PS Plus, né, porque assim, a Sony não sabe fazer plataforma online, e a gente está chorando, pelo menos quem gosta da Sony, há um bom tempo, com uma plataforma mais decente, né, se eles colocassem, sei lá, no PS Plus, esses jogos antigos, sei lá, colocassem um por mês ali, ao invés daqueles jogos genéricos que ninguém liga, né, porque é assim, eles sempre lançam dois, um que é mais famosinho, e um que é meio genérico, que tanto faz, se eles substituíssem o genérico, que tanto faz, por um jogo antigo, poxa, que tem muita mais gente aí, que compraria, que pagaria a PS Plus, né? Poderia ser, poderia ser também uma plataforma à parte, Ah, tem muitas opções, né? Poderia ser, poderia ser sim, mas vai lá, de rever os contratos dos jogos antigos, eu viro e desço, me pego no YouTube, eu boto PS2 jogos, eu tenho mania de, de arrempar essas coisas, né? Eu boto lá PS2 jogos, eu vejo cada jogo de PS2 lá, que puta que pariu, a vontade de que dá de jogar aquilo ali é enorme, cara, eu falo, caraca, é como você falou, era culto, realmente era outro velho, eu costumo falar que, a geração PS1 e PS2, foi massa velho, né? Muitos jogos massa velho, jogos que tinham umas histórias, umas histórias meio lá, um, radical, de, 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 um grande herói que consegue desafiar lá os, os, os vilões que fazia aquelas coisas, então aquela coisa de ser que está maluco, capturando a pessoa para fazer experiência, rola muito disso, jogos de fantasma, jogos que hoje em dia vão ser uma evolução, né? Hoje em dia o, o jogo não tem mais essa, essa massa velha, isso. Hoje em dia é mais uma coisa assim, mais cadenciada mesmo, para a nossa realidade, até mesmo o God of War se adaptou, né? O God of War, que era um hack and slash, que parecia mulher pelada com peixe do fora, hoje em dia não tem mais isso. É, eu acho que sou muito feliz com a evolução do God of War, porque virou um jogo que era bom no passado, e continua bom no futuro. O mais cadenciado, o modo que você joga um creche mais cadenciado, ah, o pessoal falou que é mais Souls, eu não acho que é mais Souls, eu acho que é mais RPGzão. E alguns desafios são tão difíceis, quanto os desafios eram na época do PS2. Você matar as Valkyrie, por exemplo, quem matou as Valkyrie, sabe do que eu estou falando. Pois é. Você pegar lá o jogo de PS2, o God of War 1 e 2 de PS2, e for pegar alguns chefes lá, meu Deus do céu. Que é legal, né? Porque assim, quando eu gosto de pensar uma festa que eu vi um tempo, não lembro quem que falou sobre isso, mas os jogos, assim como qualquer arte, eles são retratos de uma época, né? Então, quando você pega um jogo antigo e vê como ele foi feito, você entende contextos da época que ele foi criado, e parte da cultura e da sociedade naquela época também, né? Então, por exemplo, a gente pega jogos do Atari, a gente sabe que muitos jogos deles, eles tinham algumas limitações de tecnologia, não só do Atari, né? Todos os jogos hoje em dia, em alguma situação, eles têm alguma limitação tecnológica, e os devs têm que criar um jeito maluco de desenvolver algo para poder fazer a ideia acontecer e passar por cima dessa debilidade tecnológica, né? A gente vê isso em vários lugares, em várias situações de jogos, né? E isso é muito rico, né? De cultura, de entendimento, de como os jogos evoluíram e tudo mais, né? Como os jogos passaram de ser algo para a criança e passaram a ser uma mídia consumidora que conta histórias, né? Não é só para, sei lá, passar tempo de maneira, sei lá, sem pensar, né? Que inclusive isso acabou gerando muitas polêmicas, né? Quando os jogos começaram a abordar assuntos da sociedade, não só serem, sei lá, fliperama de bater, bater, bater e andar reto, né? Então, tipo, tanto que hoje em dia é bem difícil você ver um jogo novo de Biner Up, né? Já que as pessoas estão se andando por histórias, né? Então, isso é muito louco, assim. Eu gosto bastante de pensar sobre esse tipo de coisa. Rapidinho, uma enquete aqui, só entre nós dois aqui. Vou fazer com que vocês respondem só um sim ou não. Rapidinho aqui. Videogame é arte? Ah, com certeza. Para mim, é um sim com todas as maiúsculas, assim. Giovanni? Opa, estou aqui. Estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui. A conversa está boa, cara. Eu não posso atrapalhar um papo bom desse de vocês. Não, mas a enquete precisa ir rapidinho. Videogame é arte, sim ou não? Videogame é arte, com certeza. Com certeza. Aliás, eu respondi isso no Twitter, no perfil do FalaGamerCast. O rapaz, ele comentou numa postagem, olha, não é por nada não, não quero ser ofensivo e nem hater e tal, mas, gente, videogame é arte? Eu disse, sim, videogame é arte. Jogos é arte. Para você criar um console, para você desenvolver um console, você precisa de um designer. E esse designer, ele é uma pessoa criativa. Então, ele vai criar um console com base em tendências de mercado e tal, para que você compre. Ele tem que ter uma estética bonita, né? O GameCube, aquela estética quadradona, a caixa dele, fez muita gente comprar. Nintendo 64 e outros consoles também, né? O PlayStation 2, que eu, na minha opinião, ele é lindo, aquela arquitetura dele, o design é linda. Ainda mais quando ele fica no tripézinho dele, no pezinho dele. Puta, é linda aquela arquitetura designer. E o jogo, o jogo também é arte pura. Não tem nem o que falar. É, eu... A arquitetura de console, eu tenho meus favoritos. Eu acho o design do GameCube quase insuperável, né? Eu acho aquilo muito foda para um console, que eu diria que é o mais bonitinho mesmo, assim. Eu acho o PS3 clássico, o primeiro PS3 também, eu acho muito bonito, né? Esse Xbox novo, o Xbox, o Series X, muita gente fala que é uma geladeira, não sei o quê. Eu acho aquilo muito maneiro, eu acho muito prático. Ah, é bonito demais, cara. Porque é um quadradão daquele, é... Minimalismo, eu gostei do minimalismo dele. Eu achei muito elegante. Foda, eu já acho o PS5 feio. Eu acho que eles erraram no design do PS5. Mas é que a nossa história, cara. A Sony não está preocupada com o design do PS5. Ela quis fazer uma coisa polêmica mesmo, porque daqui a pouco ela vai lançar o PS5 Lite, e aí, entendeu, vai vender pra caraca também, porque está vendendo esse... Esse... Batman branco aí, feio pra caramba, está vendendo. Então daqui a pouco está vendendo também. Uma coisa que eu vi que é legal, é que aquelas aletas do lateral, elas saem, né? Então eu vi muita gente personalizando. E aí o console ficou menos feio, sabe? Com cores diferentes, laranja, umas artes na tampa, sabe? Eu postei outro dia aqui no Shopping. Você consegue comprar aquelas capas laterais do PS5 sem orelha. Ele fica liso. Aí ele fica bonito. Caraca! Eu sei que a Sony quis fazer um design, ia lá, é um museu de... Como é que se chama aquele museu lá da Austrália? É a ópera. É a ópera de Sydney. É, tem o nome desse museu lá. Quis fazer aquilo e ficou uma coisa que... É uma pontinha que atrapalha, incomoda. É uma coisa que vai dar sujeira ali pra limpar, é ruim. É um negócio meio Nehemiah, né, tipo... Não, eu não sou de Nehemiah, não. Não, é pelas curvas... Pelas curvas ousadas. Eu sou muito fã do Nehemiah. Curvas ousadas. Eu acho que mesmo o Nehemiah fosse ver o PS5, ele ia falar que é feio. Gente, olha só, não sou hater de PS5. As minhas plataformas são PS3 e PS4. Tô doido pra ter um PS5. Ah, ele é feio. Tô sem condição. Mas é feio. É feio, é feio sim. É tipo aquele filho feio, sabe? A gente sabe que ele é feio, mas a gente chama do mesmo jeito. É menos um filho, não. Porque filho a gente não fala que é feio, assim. Ah, mas... Tá falando agora. Ah, lá no fundo, acho que tem gente que sabe. Acho que minha mãe sabe que eu sou feio. Ela deve... Eu falo, não, ele é feio sim. Mas é um bom moço. Ela não fala, não vai falar, não. Ela vai falar, não vai falar. Mas é uma peça que eu sei. Ah, mas isso aí é dela, né? Isso aí é um particular dela. Garanto que se a mãe de um outro amigo seu chamar você de feio, ela vai cair de pau em cima da mulher. É tipo falar do Brasil, né? Só a gente pode falar mal. Exatamente. Por aí. Exatamente por aí. Mas é dando mais um toque aqui, falando mais... Reforçar aqui, até porque o tema do podcast é esse, né? Eu não sou contra a Sony levar os jogos pro PC. Eu acho que tem que fazer isso mesmo. É mais gente pra jogar, é mais gente pra ter acesso aos jogos. Eu acho que a Nintendo poderia fazer o mesmo com os seus jogos, né? Jogar no PC pra... Já tem pirataria mesmo, cara. Então, entendeu? Porque a Nintendo também não se enxerga em fazer mais dinheiro do que ela já tá fazendo com o Switch, que tá vendendo absurdos. Um console que, tecnologicamente, a gente sabe que ele é inferior, tanto ao Xbox quanto ao PS5. Joga no PC os jogos e vai fazer dinheiro com isso. Mas aí é a Nintendo e a Nintendo, né? Conservador é o extremo, né? Não vai pensar em fazer isso. Mas eu não acho errado que faça isso. Mais gente pra jogar jogos, eu acho super interessante. E não só isso, eu acho que quando a gente pensa na Nintendo, é até muito difícil que ela opte em algum momento por trazer os jogos do Nintendo pra outras plataformas, né? Porque o legal da Nintendo é que os jogos estão muito atelados à plataforma que eles estão. Então, por exemplo, se você pega um jogo de DS e vai jogá-lo no emulador, é muito difícil de você simular o touch, por exemplo. Tinha também, por exemplo, eu lembro que tinha jogos do PS Vita, que tinha aquele touch na parte de trás. Cara, era um saco de fazer aquilo rodar bem no emulador. E não funcionava. A gente sabe muito bem que não funcionava. Então, a Nintendo tem esse diferencial que eu acho que vai fazer com que a opção deles de mercado não seja realmente trazer pros preços, porque não faz sentido. A ideia deles é atelar o jogo com uma experiência física. Até o Nintendo Labo, que é um pouco meme, mas é uma ideia muito divertida, assim. É legal de ver que alguém pensou naquilo. É um negócio que não tem como você trazer pra outras plataformas. Mas aí, nem tudo é possível, né? A limitação de você portar pra um PC, a gente sabe que muita coisa não vai rolar, né? Ou então vai dar uma modificada. Você pode dar uma modificada pra poder ficar o mais real possível a experiência que seria no console original. Mas ainda assim, é uma chance da pessoa poder jogar na plataforma dela, né? Que assim como eu só tenho realmente, eu só consegui ter um PS3 e um PS4, muita gente tem um PC. Como você tem aí. Comprou numa época boa, né? Conseguiu ter um PC numa época boa. Não, eu dei a sorte demais. E joga no PC e tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Pessoal, é um feliz assinante da Steam, assina a Epic pra pegar o jogo de graça, assina a Steam pra pegar o jogo de barato. Então, essa pessoa que, poxa, que é tanto jogar... É, eu assinou e me peço, hein? Sim, é, é, é. Mas eu tô falando caso da Sony, jogos da Sony. Ah, sim, é. A pessoa que, poxa, queria tanto jogar um World of War, queria tanto jogar um Charter, mas não tem como comprar um PS4, não tem como comprar um PS5 pra poder jogar esses jogos. Então, indo pro PC, eu vou comprar e vou jogar, entendeu? E vai dar lucro também pra desenvolvedora, né? Que faz os jogos, né? Pra poder, ela tem dinheiro em caixa, e já que abriu uma nova frente de venda pra ela, ela vai poder fazer mais jogos pra gente, né? Entendeu? Vai entrar mais dinheiro no caixa dele e vai, tal, pô, agora de repente tem um grana aqui, a Guerrilla Games vai desenvolver o próximo Horizon Zero Dawn, ou de repente vai fazer remake ou vai fazer jogos de suas franquias, que são muito boas. Eu particularmente sou fã de Killzone, eu acho que é uma franquia muito legal. Ah, Killzone me fez gostar de FPS, cara. Eu não gostava de FPS pra jogar Killzone. Eu tenho o PS3, eu tenho os três jogos de Killzone, um, dois e três. Um é praticamente um jogo de criaço, mas a história é interessante. O lore do Killzone é muito interessante, de você ter um deles humanos que foram pro outro planeta pra colonizar e acabaram criando uma identidade cultural nesse outro planeta. Então, eles são humanos, né? São humanoides, mas não são terraces, e aí eles são inimigos dos terraces. Eu acho demais. O Killzone é uma franquia que eu queria voltar, que voltasse, que fosse revivido aí. Aí tem da Insônia, tem resistência, também sou muito fã de resistência. Esse, pra mim, é um dos FPS melhores da geração PS3, Xbox 360. Eu joguei o Resistência 2, recentemente finalizei o Resistência 2. O gráfico, pra época, é um gráfico excelente e é um jogo na medida de terror e ação. Porque tem loiras que você vai entrar lá, que não é só você ficar atirando aquele louco, não. Você leva susto mesmo, vê um bando de alienígenas louco, maluco lá pra cima de você. Então, essas empresas colocando os jogos no PC vão ter dinheiro. Vão lucrar mais, vai abrir uma nova frente de lucro pra eles. E tendo mais lucro, vem mais jogo por aí. É o que eu penso. Minha opinião é essa. Não, mas é. Assim, eu sou um pouco... Um pouco não, né? Eu sou totalmente anticapitalista, mas como a gente vive num ambiente anticapitalista, a gente tem que pensar nesses aspectos, né? E pensar em como a empresa... As tomadas de decisões da empresa e que isso, em algum momento, vai beneficiar o consumidor, é o que tem, né? Então, eu acho que faz sentido. Não tem por que fazer beicinho e ficar chorando porque o Corp4 não vai ter mais um só no console, assim. Não só isso, tem que ter mais mesmo, tem que ter mais... É opção, né? É opção pras pessoas. Pessoas querem virar fã, querem virar fã de empresa e não fã de jogos. Então, de repente, é... Pô, beleza. Ah, o Pulano gosta mais de Microsoft, o Pulano gosta mais de Sony, o Ciclano gosta mais de Nintendo. Pô, beleza. Isso aí é um direito dele. Ninguém é obrigado a pensar exatamente igual o outro. Mas você querer ter um pensamento menos egoísta de que você vai abrir, né? Pra outras pessoas poderem jogar. Pô, é demais isso. Beleza? Eu ia fazer um comentário, também aí, já pegando o gancho aí do que o Guga tá falando. Então, o Betão também disse muito bem, né? Das empresas, não é só a Sony e a Microsoft que estão correndo atrás do PC. A Ubisoft anunciou o seu serviço de assinatura de todos os jogos dela. A Valve também fez. A GeForce também, recentemente, anunciou o seu serviço de assinatura. Então, muitas empresas estão correndo atrás disso. Correndo atrás do mobile, do cloud, para que as pessoas possam jogar no celular, no PC. Isso é fantástico. A indústria de jogos de celular, até tem um tema legal pra gente abordar aqui qualquer dia. É uma indústria violenta, assim. Estão lançando jogos quase que todo dia. É linha de produção. E, claro, um vai dar certo, outro não vai dar. Mas aquele que dá certo dá muito dinheiro. E tem vários jogos aí que fazem sucesso no mobile. Então, as empresas estão preocupadas com isso. Imagina você jogar um Assassin's Creed no celular. Jogar no telefone um jogo da Ubisoft. Imagina se a Ubisoft colocasse a biblioteca dela de jogos disponíveis. Imagina você jogar os jogos da série Driver. Nossa, assim, tem uma infinidade de possibilidades que esse novo serviço de assinatura vai proporcionar aos jogadores. É melhor, claro, quanto mais concorrência no mercado, mais as grandes empresas vão se mexer para deixar o serviço delas mais atraente. A única coisa que me incomoda é que isso não é unificado. Então, assim como nós temos o streamer, as grandes empresas de streamer de filmes, que agora tem uma gama gigantesca, várias empresas oferecendo filmes muito bons e séries, também acredito que no futuro teremos muitas empresas oferecendo assinaturas de jogos. O Google Stadia não foi para frente, mas, assim, agora que está começando a engrenar, que a Microsoft deu o primeiro tiro aí, deu o primeiro pontapé, as outras também vão começar a correr atrás. E eu não duvido nada que empresas que antigamente pensavam em criar o seu próprio console e jogos já não estejam pensando nisso. É, eu acho que o Stadia ele correu para que a Microsoft pudesse caminhar, sabe? É, o que quando eu olho assim... Porque, tipo, a ideia do Stadia era basicamente o que a Microsoft faz com a Xcloud, só que fazendo com que a pessoa ainda tenha que comprar um controle deles. Então, meio que eles amarravam a obrigatoriedade de você ter o seu... Jogar na nuvem, pagar assinatura e ainda ter que comprar o consolezinho que era o controle, né? E também tinha uma situação de rede muito fechada, né? Em países muito específicos. Eu acho que tudo isso aí foi meio que uma... Mostrando para a Microsoft, olha, não faça isso. A Microsoft acertou muito bem em ampliar tanto a rede da Xcloud deles que você pode jogar no celular, né? Sinceramente, eu fico surpreso como é que uma empresa do tamanho da Google, né? Com todo o poderio e capital que ela tem, não conseguiu fazer uma rede decente para o seu console, para a sua plataforma, no caso, né? Porque esse lance de você comprar um controle... Vai lá, eu até acho interessante você ter realmente um controle que ele é definitivo, ele vai ser compatível com todos os jogos daquela sua plataforma. Mas você não conseguir botar uma rede decente para o seu jogador jogar... Poxa, estamos falando da vendinha do seu Zé, não. Estamos falando da Google. Uma das empresas aí, top 5 do... Não sei, vou falar que top 5, porque eu acho que é top 5. Amazon, Google, Microsoft, Apple, faz coisas aí. Ah, mas deve entrar top 5, sim, tranquilamente. É, é uma empresa poderosíssima. Não conseguiu fazer uma rede decente. A gente viu várias pessoas aí reclamando de queda de sinal, de queda de frame nos jogos, de atraso na nuvem para poder transferir os jogos, para poder streamar. E eu pergunto, como? Então, eu imagino... Eu imagino que isso se deve em partes ao know-how que a Microsoft tem com o mercado corporativo, né? Porque, assim, a Google, ela não é no mercado corporativo conhecida pelo serviço de nuvem dela. Todo mundo que trabalha com empresa ou vai para a AWS, que é da Amazon, ou vai para a Azure, né? Eu não sei se mudou o nome, mas que é da Microsoft. Então, tipo, eles já tinham um know-how muito grande de dar suporte para empresas gigantescas para trabalhar com plataformas na nuvem, né? Eles já trabalhavam nisso no ramo corporativo. Então, quando eles trouxeram isso para o gamer, eu acho que eles já tinham meio que o caminho das pedras de o que fazer, de onde colocar as coisas, de como fazer com que as pessoas tivessem um acesso fácil, né? E também aquilo, né? Às vezes a Google, ela quer tanto ser pioneira que ela acaba dando um tiro no próprio pé, né? A gente vê isso em partes com o Nexus, né? O celular da Google. Não é Nexus o nome. Eu não lembro o nome do celular da Google. Mas que, tipo, não é um sucesso de venda, assim, apesar dele ser, na teoria, a melhor experiência que você poderia ter com o Android. E também não deu muito certo lá na época do... Daquele óculos do Google também, né? Esqueci o nome agora. Eu falo a memória. É o Google Glass. O Google Glass também era uma ideia pioneira e absurda. Pode ser que daqui a uns 5, 10 anos, alguém volte com essa ideia para o mercado e o negócio estoura pra caramba. Assim como estourou com um smartwatch que ninguém botava fé, né? E a Apple veio lá com o iWatch lá deles e funcionou. Eu acho que, às vezes, a Google se precipita um pouco não tendo um know-how de coisas muito específicas e acaba perdendo um pouco a mão, né? Eu te confesso que eu não tinha ouvido falar do celular da Google, não. Não? Aí, ó. Pra você ver... Eu não consigo acompanhar a galera da tecnologia hoje em dia. É o Pixel. É o Pixel. Muita coisa eu fico sabendo realmente aqui no Twitter mesmo. Eu... A minha bolha aqui não é tão extensa, assim, né? Então, algumas novidades tecnológicas, né? Às vezes, até alguns linguajares aí, eles vêm, né? E eu fico, assim, perguntando que nem aquele meme do João Tavol, tanto assim. Ele fica assim, olha pro lado, olha pro outro. E não é porque eu sou velho, não. Desculpa isso, não. Tem gente aí na faixa dos 48, 50 também que é velhinho que nem eu, mas tanto e nada. É que eu realmente tenho dificuldade de acompanhar. É, mas é que o Pixel é muito específico também, né? Porque ele foi lançado só nos Estados Unidos, em alguns mercados na Europa, coisa assim. E a Google só faz celular de high-end, né? Então, você fica pensando. Cara, eu vou gastar, sei lá, 500 dólares pra comprar um celular. Aliás, 500 não. O último Google Pixel que eu lançou tava a 700, 800 dólares. Quando você parar pra pensar, pô, eu vou comprar um Google Pixel, ou sendo que eu posso comprar um iPhone da última geração, ou um Samsung da última geração. Você vai nas plataformas que todo mundo já é consolidado, né? Você não vai optar pelo celular do Google. Mesmo que isso seja, tipo, absurdo, né? Tem gente que fala que é a melhor caminha do mercado, mas pra quê? Que você vai naquele que ninguém tem, sendo que você pode pegar o que todo mundo tem e em partes meio que oferece o safe, né? Então, tipo, eles meio que erram muito, assim, em algumas coisas, sabe? De vez em quando eu fico me perguntando se eu não seria um CEO melhor. Não tenho dúvida. Eu tentando ainda juntar um dinheirinho pra pegar um Xiaomi, né? Um Xiaomi pra mim, né? E todos que eu vi funcionar na mão de amigos meus, eu achei excelente. Eu achei um celular excelente. Infelizmente, uma pena, não tá num preço, assim, competitivo no Brasil. Eu queria ele num preço mais barato, pra poder realmente dizer que eu vou comprar. Eu tô aqui com o meu Samsung já de, vai fazer três anos, me servindo. Não tô satisfeito com ele, porque é um Samsung, né? Mas, enfim... Queria realmente poder pegar um... Não tô fazendo propaganda pra Xiaomi não, tá, galera? Isso aqui é só... Só a minha opinião, minha, porque eu acho o celular muito bom. O que eu vi dele já, achei muito foda. Eu uso o Samsung, né? Eu sou... A minha plataforma toda é Samsung, mas é porque eu gostei do design, assim, né? Do demais, né? Eu gostava realmente, eu gostava mesmo do botãozinho físico, né? No final da tela. Aquele que você apertava ele, você voltava, né? Que hoje em dia só a Apple tem, né? Mas eu tenho um problema sério com... Nem tem mais, né? Também já foi embora. Não tem mais, não? Não tem mais, não. Pra mim ainda tinha. O único que tinha era o da Apple. Aquele botãozinho físico que você toca. Eu acho que pararam de ter no iPhone... X, eu acho. No 10? Sério? É. Vou ver aqui. Se não estiver enganado, é, o iPhone X não tem mais. É... Sei lá, cara. Eu, por tudo quanto que eu não gosto mesmo do Samsung, eu acho que eu gosto menos ainda da Apple, né? Pela empresa em si, né? Eu tenho um problema sério com a Apple, cara. Uma coisa que eu tenho, eu tenho meio que um ranço, né? Aquele lance que eu te falei, né? De falar mal de toda a empresa. Tô falando mal da Apple aqui agora. Mas eu tenho um rançozinho com a Apple, não sei a opinião de vocês aí, eu tenho um rançozinho com a Apple, então eu... O que eu puder não consumir da Apple, eu não vou consumir. Ou seja, até agora, até porque eu não consigo comprar um iPhone, eu acho que o preço pago no iPhone não justifica o celular que é. Nem a câmera dele é boa o suficiente, como você quiser. É um celular com a câmera boa. É uma câmera normal. Já destilei meu áudio aqui pela Apple, já. Já pode seguir pra frente. Fala aí, Giovanni. Eu já tive um iPhone, já tive... Aliás, eu tenho... Eu já tive um iPhone e foi o melhor celular que eu tive. Eu só não tenho um iPhone porque eu não consigo manter o telefone ativo comigo, né? Porque ele... Os celulares da Apple têm vida útil, eles têm uma vida útil, e isso é de propósito. Mas uma das criações do Jobs que não tem vida útil, que eu considero como eterna, é o iPod Classic. Eu tenho um iPod Classic de 2007. Tá comigo até hoje. A patroa da minha mãe me deu de presente porque ela comprou, não curtiu, e me deu. Eu ando com ele pra baixo e pra cima, ouvindo música no carro, e a bateria dele funciona como se ele tivesse saído da loja ontem. Assim, tá comigo já tem quase 13 anos. Acho que a única coisa que dura, duradouro da Apple é o iPod Classic. A gente vê como... essa fita da bateria magicamente começar a falhar, não é tecnologia, né? É uma opção de escolha da marca. Sim, sim. Se eu fosse pegar um... Se eu fosse me interessar em pegar, eu acho legal o... Caraca, você acabou de falar o nome da parada aqui. A usagem já tá chegando forte. Mas se eu fosse pegar alguma coisa da Apple, eu pegaria usado já. Compraria novo, não daria dinheiro diretamente pra Apple. Compraria um usado. Não recomendo você comprar. O mercado aqui já é caro ainda. Eu não recomendo você comprar nada usado da Apple. Porque você não sabe como a pessoa usou. A Apple... A Apple, ela tem os meios dela de descobrir o que aconteceu com o telefone. Eu já trabalhei... Quando eu era adolescente, eu trabalhei numa ciência técnica da Apple. E eu mais ou menos sei como é que é. Sabe? Se você sabe a procedência, beleza. Pega. Agora, se você desconhece a procedência, não pega. Não, já me decidi que eu não vou comprar nada da Apple. Então, não. Então, já me... Eu já abri os olhos aqui agora. Fechei aqui pra mim já. No Apple, no more. Nunca, nunca. Então é isso, Bulga. Cara. Se quiser... É isso. É isso. Foi um excelente papo. O Betão queria falar alguma coisa a mais. Não, é. Eu vou falar que a minha ressalva... A minha ressalva com a Apple é que, assim, eu não uso pra mim, mas eu trabalho, né? Eu programo num MacBook. E pra trabalho e pra produtividade, realmente é um... É uma máquina que, assim, é bem diferente do que o Windows que eu já tinha usado, assim. Então, pra trabalho, eu acho que faz sentido, sabe? E quando eu penso também na Apple, eu penso, tipo, ah, se você mora nos Estados Unidos ou na Europa, vai comprar ele no preço de dólar, tá recebendo, tipo, sei lá, 5 mil dólares de salário e ele custa 500. Tá, é caro. É caro. Mas o seu poder aquisitivo é absurdamente maior. Então, faz sentido até. Porque a plataforma da Apple, ela funciona muito bem em conjunto. O celular é muito... Tem muita integração com o fone, né? Deles lá, o AirPod, os AirPod Max também. Com o próprio notebook, você conecta rapidinho. O mouse também conecta rápido. Então, eu acho que só faz sentido se você morar fora e vai fazer todo o seu setup da Apple. E olha lá, assim. Porque tem coisas no Android e em outras plataformas que também fazem que ele faz bem. Então, sei lá. Eu não uso o Apple e não recomendo de qualquer forma. Foi bom, né? A gente conseguiu aqui fazer um bom papo. Porque todo mundo, nessa conclusão de que realmente o futuro é ir pro PC. A gente não chegou a um denominador comum que vai realmente tudo pro PC e os consoles vão acabar. Ou se vai acabar o console, essa é a última geração, a próxima vai ser a última geração. Ou vai ser daqui a três gerações. A gente tem que também entender que geração ela dura entre seis e oito anos, né? O PS5 e o Xbox Series X estão aí apenas um ano já no mercado. Então, se a gente for pensar em duas gerações mais pra frente, a gente pensa em coisa de de dez a dezesseis anos, né? Em dez, dezesseis anos daqui pra frente, muita coisa vai mudar. Entendeu? Muita coisa vai mudar mesmo. E vai mudar muito mais até do que mudou da geração do PS2 pra geração do PS5 e Xbox X. Eu tô falando de uma mudança que a tecnologia hoje ela abriu novos horizontes como não tinha aberto antes. Então, praticamente assim, do PS2 pro PS5 mudou um pouco os jogos, mudou a rede online, mudou o modo de save, né? Os joguinhos agora tem HD, né? Você consegue gravar o jogo no HD, tem save na nuvem, não sei o quê. Mas eu prevejo que daqui a um intervalo de tempo, né? Daqui a pra umas duas gerações, duas gerações e meia, não sei, muito mais coisa irá surgir, muito mais novidade irá surgir. E aí a gente pode colocar, especular que vai ser um VR melhorado, uma realidade aumentada melhorada, uma maior potência do streaming pra realmente você poder jogar em qualquer lugar, qualquer coisa, com uma boa definição. De repente você não perderia nada da definição, né? Tanto jogando num celular quanto no Xbox Series X. O seu jogo vai rodar de boa lá, com definições muito próximas uma da outra. Hoje não é assim, muito bem. O pessoal que joga no celular sabe que não vai conseguir a potência do Xbox Series X. Mas e daqui a duas gerações? Como é que vai ser? O que vai pegar? A gente pode especular um monte de coisa. Eu acredito que sim, que a mudança que a gente vai ter vai ser muito maior do que foi da geração de PS2 até a geração de PS5. Jabá Pessoal No momento de Jabá Pessoal, o momento em que os participantes desse episódio e todas as pessoas que passam aqui pelo podcast deixam aí os seus recados, redes sociais, fazem o seu jabazinho, né? Onde encontrar você? Caso queiram saber quem você é, aonde os ouvintes podem te encontrar? Betão, Betão, Akanda Streamers, aliás, um abraço, um beijo pro Alex Game, né? O Alex Game, que foi graças a ele que nós conhecemos a turma do Akanda Streamers, que sempre quando a gente convida pra vir aqui no Fala Gamer Cache, eles sempre estão disponíveis aí para conversar, então, meu abraço e nosso agradecimento meu, do Guga, para o Akanda Streamers. E aí, Betão? Palágulas também, Palágulas também, Palágulas também. Opa, sim, desculpe, sim, 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 um abraço aí para todos. Betão, e aí, como é que os ouvintes podem saber mais quem você é? Bom, enfim, eu sou o Betão, né? Eu faço, não posso falar que eu faço stream porque eu dou uma parada, né? Inclusive, vou até abrir agora daqui a pouquinho, mais rapidinho, que eu tô voltando aí para os problemas, mas tô de volta aí, se quiser. Bom, pra me encontrar em qualquer rede social é E aí, Betão, né? E aí, Betão em todas as redes sociais, cara, eu consegui encontrar um nick igual para todas elas, no Instagram, no Twitter, acho que no TikTok também, de vez em quando eu posto algumas coisas sobre música que eu gosto bastante lá, né? É isso, conteúdo de jogos, de música, de curiosidades, aí, então, sempre por aí. Show! E você, Guga, Guga Ravidel, nosso amigo e companheiro, aí, sempre nas pautas legais aqui desse episódio, cara, como saber mais sobre você, onde você está? Vou aqui aproveitar para reforçar aí, né, o seu agradecimento ao pessoal do Akanda Streamers, né, o Betão. Abraço, Betão, abraço, Láguas aí para você também. A gente sabe, né, que o Fala Gamer é um cast pequeno, né, um cast que as pessoas gravam, para gravar com a gente aqui realmente é no amor, né? Ah, que isso, que isso. Fico muito feliz, fico muito feliz de a gente conseguir, gravar com vocês, pessoas especiais aí, que estão, né, temos nossas discordâncias, às vezes, isso não interfere que sejamos amigos, que sejamos até muito mais próximos, então, só tenho realmente agradecer, né, mais uma vez pela participação de vocês aí, muito obrigado mesmo. Ah, que isso, tamo junto. eu acho que até que é natural, né, as pessoas não são iguais, divergir sobre pensamento é super comum, e cabe a gente a saber como dialogar e trocar ideia, porque, pô, ter um conhecimento de alguém a mais, assim, é super enriquecedor, né, então, é sempre que tiver a oportunidade aí, chamar, e eu tô colando aí, é só acertar a agenda, tudo tranquilo, então, aí. Valeu, valeu mesmo, cara. Então, é do Garrafidel, quem quiser me procurar lá no, 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 no Twitter, né, que é a minha única rede social que eu estou dando atenção agora, arroba errado 73, é isso aí, já trocar uma ideia sobre game, quiser passar raiva lá, quiser ver, eu fazer rede de empresa grande de videogame, é só colar comigo lá, ah, e quiser também, sobre socialismo, comunismo, vem de boa. E o Fala Gamer Cast está disponível em todos os agregadores de podcast, inclusive aquele seu favorito, também estamos nas redes sociais. Como você consegue manter a lojinha aqui funcionando, né, como você consegue manter o podcast vivo, compartilhando e divulgando os episódios. É a forma que nós encontramos de manter tudo isso aqui funcionando. Nosso projeto, ele é colaborativo, sem fins lucrativos, que visa dar voz aos convidados que vêm aqui, compartilhar as suas experiências e trazerem uma reflexão, um outro pensamento, uma crítica bem construtiva para os temas que nós trazemos aqui no podcast. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Então, caro ouvinte do Fala Gamer Cast, eu tenho um encontro marcado com você no próximo episódio. Tchau. Valeu galera, até a próxima aí, tchau, hein. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri